O formato, o desenho, até o tamanho é o mesmo. O recheio é de dar água na boca. Apesar da cor diferente, sim, isso é um ovo de Páscoa, salgado. A ideia de produzir essa delícia diferente é dessa comerciante de Uberlândia. Todo ano a gente tenta inovar algo para o cliente e a procura sempre tem de algo diferente. E esse ano a gente pensou na opção salgada porque tem muita gente que não come chocolate. Na quaresma, ou promessa mesmo, ou às vezes está numa dieta e evita o doce. Na linha de produção os pedidos só vêm aumentando. Massa, forma, ingredientes, tudo é adaptado. Uma pincelada de gema de ovo e tudo vai para o forno. São cerca de 500 unidades produzidas só essa semana. Depois de 30 minutos no forno, o ovo de Páscoa diferente vem direto para o balcão. A expectativa da loja durante esse período é aumentar as vendas em até 60%. Mas vou te contar um negócio, viu? O ovo de Páscoa, salgado, cada vez mais está sendo o queridinho dos consumidores. Por aqui, o recheio é de dois sabores. Na verdade, a gente vai colocar só os dois mesmo, porque a demanda é muito grande. Então, se eu abrir um leque de opções, a minha produção compromete. Aí a gente vai ter o de frango com catupiry e o de palmito, para quem não come carne também na quaresma. A loja tem se preparado bastante para as vendas de Páscoa. E os doces ainda têm muita saída, viu? As variedades são muitas e a clientela está cada vez mais exigente. Agora, nessa época, a nossa venda cresce bastante. Então, a gente, além dos ovos salgados, doces, a produção aumenta. A gente contrata mais colaborador. A expectativa é bem grande agora, nessa época. A dona da loja fez questão de abrir um ovo salgado para a gente. Gente, não é a primeira vez que a loja traz essa novidade para os clientes com o ovo de Páscoa salgado. Vocês já fizeram de coxinha também, né? Sim, a gente já fez o ovo de coxinha. E aí, como é que foi? Foi boa a saída. Foi bem interessante. Só que agora a gente pensou numa linha mais saudável. Mais de boa, né? Isso. Inclusive, a massa. Essa massa aqui é uma massa podre, é isso? Isso, é uma massa podre. É uma massa bem leve. Vamos partir, então. Faz a gentileza, não, vamos ver o recheio agora, viu? Essa aqui, esse sabor aqui é de frango, né? Esse é frango com catupiry. Bem macio no corte, estão vendo aí? Olha o destaque aí, ó. Tem um catupiry, é uma delícia. E deixa eu te falar, o tempero... Tempero... O pulo do gato. O pulo do gato. Mineiro. Bem temperadinho. Bom, então vamos experimentar, né? Vamos ver se tá bom mesmo. Coloca aqui um pedacinho aqui, por gentileza. Vou experimentar e falo pra vocês já já se tá bom ou não tá. Mas eu acho que tá, só pela cara vocês estão vendo aí. Tá saboroso. Vou pegar mais um pouquinho. Gente, realmente, uma delícia. Vale a pena, porque tá juntando tudo. Período de Páscoa e um ovo de Páscoa salgado, tá aprovado. E o pessoal tem gostado muito. Muito. A loja também está fazendo promoções pra chamar a atenção. Afinal de contas, doce ou salgado, o negócio é agradar a clientela. O ovo salgado, a gente... a dica é pra encomendar. Mas, com certeza, a gente vai ter bastante pronta entrega. E o brasileiro só deixa pra última hora. Pode vir que vai ter. Pode vir que vai ter. Com certeza. Pode vir que vai ter.